E aí gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E nesse vídeo eu vou fazer com vocês uma dica para PEI e PEF. Mas Renato, o que é PEI e PEF? PEI é professor de educação infantil e PEF é professor de ensino fundamental, nesse caso os anos iniciais, antiga primeira, quarta série, essas coisas. Aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro, os concursos, tivemos o concurso para PAEI, professor adjunto de educação infantil e agora teremos para PEI e PEF a qualquer momento. E lembre-se, a preparação deve ser constante. Toda quinta, 10 horas, vamos ter essa estreia. Legal porque eu estou aí no bate-papo falando com vocês, então manda mensagem aí, espalha para geral, toda quinta, 10 horas da noite, teremos esse encontro. E vamos ao que interessa, vamos lá? Ó, nossa dica MPP para PEI e PEF de razão. Olha que legal, vamos fazer uma questão de razão, né? Vamos lá, opa, travou aqui. Vamos lá, vamos fazer uma questãozinha de razão. Choribola para PEI e PEF, se bora. Antes, minhas redes sociais estão aqui, essas são minhas redes sociais. Primeiro, meu Instagram, que é prof.renatooliveira, troco likes e sigo de volta. Então, tamo junto aí. E minha página no Facebook é prof.renatooliveira. E o canal no YouTube é esse que você está vendo. Se você não está inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se e ative as notificações, que sempre que tiver um vídeo novo, você já vai estar sabendo. Mas deixa anotado aí, hein? Toda quinta, tá? 22 horas, teremos uma dica exclusiva para PEI e PEF. A preparação deve ser contínua. E com o método MPP você vai arrebentar, como diversos casos de sucesso que nós tivemos nesse último concurso, tá? Então, se bora fazer a questão. A primeira coisa que nós ensinamos no método MPP é o que, galera? Sublinhar o que é importante. Então, se bora. No determinado dia, uma telefonista efetua 54 ligações. Então, ela efetua 54. Sublinhei. E 18 ligações interurbanas. Locais, né? 54 locais. E 18 interurbanas, ok? A razão, opa, já falou de razão. Entre o número de ligações locais e o total de ligações. Show de bola? Galera, primeira coisa. O que você tem que saber? Primeiro você tem que saber o que é a razão. Tá legal? Razão. Tá? Vou dar uma breve explicação aqui para você. Primeiro, o que é a razão? Galera, a razão é uma fração. Se é uma fração, gente, tem o cara de cima e tem o cara de baixo. Ou seja, aqui eu estou representando a razão de A para B para vocês. Então, aqui está a razão de A para B. Show de bola? O que eu não devo trocar O? O que eu devo prestar atenção? Na ordem. Por quê? Se você trocar a ordem, por exemplo, fica a razão de B para A. Que é o quê? Diferente. Tá? Isso é diferente. Por quê? Aqui, se você reparar, deixa eu botar aqui de amarelo, é a razão de A para B. Já aqui é a razão de B para A. É diferente. Não adianta. Então, fique ligado na ordem da razão. Mas, Renato, perdão, como é que eu vou saber que o problema é de razão, pessoal? Vai estar escrito aqui, não está escrito? A razão. E lembra, a razão é uma coisa sobre a outra. Sempre quem ele falar primeiro fica em cima, quem ele falar depois fica embaixo. Mas aí, antes disso, nós vamos separar. Primeira coisa que eu separei foram o quê? 54 locais. Então, vamos lá. Locais. Tá? Foram 54. Show de bola? Desça. Opa, solta. Travou aí. Foram 54 locais. Ok? E 18 interurbanas. Deixa eu botar aqui. Inter-urbanas. Inter-urbanas foram 18. Ok? Aí, ele pede a razão. Razão, uma coisa sobre a outra. Entre o número de ligações locais. E o total. Então, ele quer a razão de locais para o total. Ou seja, locais tem que ficar em cima e total embaixo. Sempre que ele pedir a razão, você vai montar essa ordemzinha. E aí, vamos lá. Muito cuidado para o inimigo não agir. Locais são 54. E o total? Muita gente bota 18 aqui. Mas alto lá não é 18. Por que não é 18, Renato? Porque ali é o total, galera. O total é a soma de geral. Então, você vai ter que, antes, somar o 54 com 18. 54 com 18, isso dá 72, né? Que dá 60 com 12, 72. Então, aqui embaixo vai ficar 72. Show de bola? Agora, não tem 54 sobre 72. Por quê? Nós devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre, pessoal. A gente deve simplificar sempre, sempre, sempre que possível. Simplificar é o que eu sempre falo para os meus alunos. Seja na aula presencial ou no curso lá no Matemática para Passar Online. Simplificar depende mais de vocês do que de mim. Você tem que ver o mesmo número que vai dividir o cara de cima e o cara de baixo. Tá legal? Que número é esse aqui? Sei lá. Eu vou ter que ver o mesmo. A única coisa que eu tenho que ver. O que eu te ensino é o quê? Qual vai dividir? 54 e 72. Vamos lá? Vamos ver aqui quem vai dividir, galera. Por... Viu o 2? Vai por 2. Não precisa ter pressa. O lance é chegar na resposta. 54 por 2 é 27. 72 por 2 é 36. Agora, o 2 já não serve, porque ele só divide o 36. Ah, o 3, Janato. Estou na humildade. Na humildade, eu vou chegar lá, meu anjo. 27 por 3 é 9. 36 por 3 dá 12. Correto? Agora, dá por 3 de novo? Dá. Vou por 3 de novo. Sem me estressar, tá? 9 por 3 é 3. 12 por 3 é 4. Qual é o meu gabarito? Letra C. De churrascão da aprovação, que eu já estou sentindo o cheiro. Cheiro de bola? 3 quartos. 3 quartos. Esse é o método MPP. O método que você aprende de verdade. Show? Esse é o método MPP. 3 quartos é a nossa resposta. Então, essa foi a nossa questão de razão. Mas não vai embora. Eu quero falar com você. Você mesmo. Se você chegou até aqui, é porque você está interessado, tá? Então, você dá seu print aí. Vou falar com vocês sobre o nosso curso de matemática para PAEI, PEI e PEF. É um curso que vai te preparar para todas essas três provas. É sério. Todas essas três provas. Tá legal? Alunos nossos alcançaram resultados nunca imaginados antes, depois desse curso. Mas como funciona esse curso, Renato? É lá no nosso site. Está aqui na descrição. Tem o card aqui no final. Vai aparecer também para você o link. Ou então, se você baixou o material aí que eu coloquei para você. Botei essa questão aí para você nesse vídeo. Você clica aqui e já vai direto. Então, o que acontece, galera? Vamos lá. Comigo. O que acontece? Nós temos no nosso curso uma introdução. Nessa introdução, é importante que você assista, porque nela nós mostramos tudo o que você deve seguir no método MPP. Se você seguir, você vai ter os mesmos resultados dos nossos alunos. Vai ser mais um caso de sucesso nosso. Na introdução, nós mostramos tudo o que você deve seguir. Se você seguir, vai sair lindo. Depois disso, vem um nivelamento. É isso mesmo. Nós colocamos um nivelamento para você recordar, desde somar até a potência. Basicão mesmo. Ensinamos você a somar, multiplicar. Se você acha, ah, eu acho que eu já sei o nivelamento. Cara, eu recomendo você assistir, porque você vai aprender coisa lá e de repente nunca aprendeu. Eu tenho certeza. Depois disso, vem o nosso curso de teoria. Nosso curso de teoria. Como é que funciona o nosso curso de teoria? Tem toda a teoria da prova de PIPF. Toda. Nós aplicamos o método MPP ali na íntegra. E fica sensacional, por quê? Ao final de cada assunto, você tem um simulado interativo. O que é um simulado interativo, Renato? Você vai pegar aqui, galera. O que vai acontecer? Você vai pegar cinco questões daquele exemplo. Por exemplo, a aula de hoje foi a razão. Acabou a aula de razão, as aulas de razão. Você vai pegar um simulado interativo. Cinco questões de razão para você fazer. E aí, você vai arrebentar. Você vai ver que vai decolar. Por quê? Você já revisa ali. E o simulado interativo, por quê? São cinco questões. Você manda o seu gabarito. No final, tem o teu percentual de acerto, se você errou. E o vídeo com a solução. Isso em todos os tópicos de matemática. Que estão no teu edital. Olha que sensacional, galera. Mas se nós parássemos por aí, pessoal. Esse já seria o melhor curso de matemática para esse concurso. Nós fomos além. Nós estamos lidando, galera. Seis bônus. Isso mesmo. Seis bônus. Seis bônus. Primeiro bônus. Bônus 1. Um curso de exercícios de matemática. Primeiro bônus. Um curso de exercícios de matemática. Com todas as últimas provas. Nós não gravamos ainda essa última prova de PAEI, mas vai entrar. Hoje tem 90 questões. Quando nós gravarmos a prova de PAEI, vamos chegar a 100. Todas as últimas provas estão resolvidas lá, questão por questão. Não para por aí, não. Esse foi o primeiro. Quatro simulados. Nós vamos ter quatro simulados de matemática. Feito por nós. Depois tem dois simulados de português com a Débora. Dois simulados de português com a Débora. Correto? Aí depois o outro bônus é o quê? Um simulado. Um simulado não. Três apostilas. Isso não. Três apostilas. Num total de 360 questões. E além disso tem um curso de exercícios. Um curso de exercícios de português com a Débora. Um curso de exercícios de português com a Débora para você arrebentar. Mas não acabou ainda não. Só tem cinco bônus aí. O último bônus é o quê? São cinco simulados interativos. Esses cinco simulados interativos. Você tem dez questões e uma hora para fazer nesse esquema. Você resolve lá o simulado. As dez questões. No final vem o seu quantas você acertou. E depois o nosso vídeo. Esses cinco simulados são todos misturados. Galera, esse curso está sensacional. Aí você deve estar pensando. Pô Renato, mas isso vai ser uma fortuna. Não gente. Realmente. Se nós fôssemos... Se não tivéssemos esses bônus. Ficaria complicado. Mas olha aqui comigo. O curso de teoria é R$199,90. Esse curso de exercícios aqui, galera, com as 90 questões que vão se transformar em 100, é R$134,90. Os quatro simulados, se nós fôssemos cobrar, o seu investimento seria R$109,90. Se fosse isso. Os dois de português, o seu investimento seria R$49,90. As três apostilas, o investimento seria, está escutando, seria R$79,90. O curso de exercício, o investimento seria R$134,90. E os cinco simulados, R$119,90. Simulado interativo só tem no curso. Você pode procurar. Não tem. Mas esses seriam os valores. Seriam por quê? Esses são bônus, gente. Então, esses valores não vão existir para você, que é nosso aluno aqui. Ou seja, o curso, o seu investimento no curso, seria um total de R$829,30. Meu Deus, Renato. Mas calma, amor. Você, o seu investimento será de R$199,90. Seu investimento será de R$199,90 em, vou botar aqui embaixo, 10 vezes de R$19,99 sem juros, ok? Se você fizer a conta do tempo de acesso que você tem, sai aproximando para cima R$1,11 por dia. Gente, vamos ser sinceros. Não é nem um cafezinho, R$1,11 por dia, correto? O que você faz com R$1,11 por dia? Nem um cafezinho, muito menos que um cafezinho, né? Então, por muito menos de um cafezinho, você muda a história da sua vida com a matemática, com o método MPP. Apenas 10 de R$19,99. Show de bola? Então, corre lá. Estou te esperando no nosso curso, tá? Esse é o curso que vai nos dar a história da sua vida com a matemática e o raciocínio lógico. Show de bola? Deixa eu voltar para mim. Beleza, então, galera. Foi um prazer. Deixa anotado aí. Toda quinta vamos ter esse aulão. Então, eu estou te aguardando. Um beijo. Até a próxima. Valeu!